As prefeituras que tem novos gestores do Pronatec Brasil sem miséria precisam informar as mudanças ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O objetivo é garantir a continuidade na troca de informações. Para alteração, o Ministério disponibilizou um formulário na internet. As mudanças vão ser feitas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica.